Então, Minguis, eu vou estar colocando cílios pela primeira vez, porque a primeira vez eu coloquei no curso, né, que eu fiz de maquiagem, vou deixar até o link aqui no canal, do vídeo, e eu escolhi esses cílios aqui, porque eu paguei bem baratinho, por isso que eu peguei R$5,99 da Macrylan, e essa colinha aqui de cílios da Macrylan também. Então, eu vou experimentar eles, como eu experimentei, né, enfim, vamos lá, o que fala é que é pra gente cortar, né, medir, né, eu acho que deve ser assim, ó, que deve colocar, né, que é o menor pro maior, menor pro maior, então, eu vou tirar aqui, Eita, tem cola aqui, eu vou tirar essa colinha daqui E eu vou, complicado tirar isso aqui, mas enfim, deixa eu tirar esse negócio aqui, porque eu tô com uma dor no ouvido, mas deixa eu tirar nos dois ouvidos, é... Tá, eu tirei a cola aqui Aí eu vou fazer assim, ó E eu vou medir, pra ver se vai ficar legal aqui Eu tenho pouca pálpebra E o meu olho é, sei lá, gente, é horrível pra colocar, mas enfim Eu vou medir aqui Tá bem grande, eu acho Olha como é que é Meu olho não quer respeitar Vou colocar aqui pra ver O tamanho Você mede o tamanho, se precisar cortar, você corta Então, eu vi que eu tenho que cortar só um pouquinho aqui, só um... Pronto Cortei a pontinha só E eu vou colar a cola agora Vou pegar, vou abrir De todo o meu jeitinho especial Só que não Não sei nada pra que serve isso Mas enfim É... A gente vai pegar aqui, ó E vai colocar aqui, ó Na pontinha Rente aos cílios mesmo Eu sei que tem um tempo, gente Sabe, a cola Porque se você deixar tanto tempo Tipo assim, você não pode colocar nem antes, nem depois Ó Tá aqui O que eu coloquei Eu acho que tem que esperar Um tempinho Pra encaixar Eu vou pegar aqui A pinça Vou segurar aqui Tentar colocar com a pinça Não sei se vai dar pra vocês verem Que tortura, gente Tentar colocar com a pinça Não Pe одну E... S cái De novo Cri Aí está Chega E 2 E 3 8 5 7 8 8 9 11 13 Olha, gente Diferença de um pro outro Agora eu vou tentar colocar o outro Mas eu acho que não vou conseguir filmar não, gente É muito trabalho Então a gente pega Tira a cola que já vem aqui Que vem uma colinha, sabe? Chata pra tirar, mas enfim E faz assim, movimento ferradura Ó Tá vendo? E aí a gente vai medir Pra ver o tamanho que vai ficar Pra não ficar grande demais E nem pequeno, né? Se ficar maior, você corta Tá? Depois que você Tirou a colinha e cortou Aí você vai passar a cola de cílios Rente aos cílios Assim, gente Tá vendo? Nem muito, nem pouco E vai esperar secar Uns 30 segundos E aqui, ó Vou colocar primeiro no meio Eita, peraí Esse negócio ali tá grudando No meio Depois que eu vou colocar o meu Pegar aqui pra frente Parece que eu tô parindo Uma coisa abençoada Você fala Bem mais rápido É isso, né? Olha, gente Eu amei Eu gostei Pra primeira vez, né? Pra primeira vez Eu acho que eu gostei Agora eu vou passar o rímel Não sei se pode passar rímel Vamos passar Agora eu vou passar Gente, tô suando aqui Aqui Vai olhar sem olhar horrível Então, gente Agora eu terminei de colocar É isso Eu gostei Pra primeira vez Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram Deixe seu likezinho Pra poder vocês receber Vários vídeos meus aí Ó, tá suja aqui De... E... Quem não é inscrito Se inscreva, tá bom? E é isso, ó Beijo, migs E aí E aí E aí E aí Obrigado.